Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês três notícias. Uma que Xande Avião falou pela primeira vez um segredo do início de sua carreira quando ele cantava ao lado de Solange Almeida e pegou diversas pessoas de surpresas. Também vou mostrar que Dudou Pressão desabafou sobre o seu atual momento e sua entrada para a Top Events e que deu problema também no show de uma sensação no estado da Bahia. Mas antes do meu assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no sininho de notificações. É claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Xande Avião. Ele foi no Podipá e falou pela primeira vez que na época em que ele usava o cabelo grande aquele cabelo não era dele. E aí pegou diversas pessoas de surpresa. Algumas pessoas começaram a comentar Nossa, fiquei enganado a vida toda, velho. Esse bate-papo de Xande no Podipá foi muito top. E pela primeira vez as pessoas passaram a conhecer mais o lado artístico de Xande Avião algo que ele nunca tinha falado antes aí em nenhuma entrevista. Enfim, vou mostrar esse trechinho pra vocês que eu achei muito interessante. Pra você ser cantor de forró no Nordeste, naquele tempo, hoje não mais, você tinha que ser primitinho, ter o cabelo grande. Isso eu consegui dar um jeito, que eu coloquei um mega ré. Passei dois anos de mega ré, aquela porra. Você tinha um mega ré só pra ser aceito? Aquele cabelo não era meu. Aquele cabelo não era meu. Mentira, aquele rabo de cavalo não era seu. Não era meu, não. Era mega ré. O dono da banda me obrigou a colocar aquela porra. Tinha que ser magro e alto. Ou seja, o cabelo eu resolvi, o resto eu me fodi. E a voz aguda. E a voz aguda. Aí chega eu, com 1,68m. Gordo, feio, sem cabelo. Pois é, rapaziada. Eu mesmo fiquei enganado a vida toda. Eu pensei que aquele cabelo ali era de Xande, avião. Ainda bem que os tempos mudaram, como o Xande falou, que naquela época ele tinha que ter um tipo certo de marca e tal. E hoje em dia não precisa mais disso, né, velho? O cantor tem que usar cabelo grande, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quando o público gosta, não tem jeito. A outra notícia que eu resolvi mostrar envolvendo o cantor Dodô Pressão pela primeira vez, ele acabou falando sobre o seu atual momento. Como vocês sabem, ele está estourado em todo o cenário nacional com a música Malvadão 3, uma versão do cantor Xamã. O cantor vem chamando a atenção e sem sombra de dúvidas. Um dos grandes sucessos deste mês de janeiro de 2022 é o cantor, né, velho? Porque assim ele está representando demais a nossa região. Enfim, vou mostrar o que foi o que o Dodô Pressão acabou falando. Como vocês vêm acompanhando aí, há muitas coisas boas acontecendo na minha carreira aí, graças a Deus. E uma delas, agora o Tratão da Pregadeira faz parte da Top Eventos Tapajós. É uma satisfação imensa, está fazendo parte dessa família. Um dos maiores artistas do Brasil. E eu só tenho agradecimento a Deus e a todos da Top Eventos que acreditarem no meu potencial. E vou dar o meu melhor, né? Logo ao menos tem muita novidade aí pra vocês. Me acompanham, não vou falar muito não, entendeu? Pra não estragar. Mas logo ao menos tem muita coisa boa. Então, só acompanha a nós. Pois é, rapaziada. Muito top. Como vocês sabem, a Top Eventos, ela agencia a carreira de artistas como João Gomes, Tassiso do Acordeão, Vitor Fernandes e a banda Pisadinha de Luxo. Um cantor que fazia parte ali da Top era Bill Lipizeiro, só que recentemente ele acabou saindo ali do casting de artistas. E aí, o que vocês acharam da ida do pressão para a Top? Vocês acham que isso vai ser bom, vai ser ruim pra sua carreira? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário é super importante. E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o show do cantor Macinho Sensação, na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, onde ele abriu o show ali, estava cantando, e aí as luzes, a iluminação faltou, cara. E ficou cerca de uma hora de evento parado, segundo pessoas que estavam no evento. Eu vou mostrar pra vocês esse vídeo aí, porque é uma situação meio que chata, né, velho? Pois é, rapaziada, como vocês viram ali, estava todo mundo no escuro, porém, depois a iluminação voltou e Macinho Sensação terminou de fazer a sua apresentação. E aí as pessoas que estavam ali no evento, com certeza, já ficaram com medo. Porra, e aí isso vai acontecer, não vai acontecer, e tipo, que o cara fica a vida toda, fica um bom tempo esperando o Macinho Sensação cantar em certa região, e aí quando o cara vai no chão, acontece uma situação dessa. Mas ainda bem que o Macinho Sensação foi compreensível, e não saiu do local do evento, e cumpriu ali o combinado com os organizadores. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui, espero vocês no próximo abraço, e até qualquer momento. Tamo junto. Tchau.